Abertura Tende compaixão de nosso Senhor Porque somos pecadores Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Ó Cristo, dia e esplendor Na treva oculto aclarais Sois luz de luz, nós o cremos Luz aos fiéis anunciais Guardai-nos, Deus, nesta noite Velai do céu nosso sono Em vós na paz descansemos Em um tranquilo abandono Se os olhos pesam de sono Velha e fiel nossa mente A vossa destra proteja Quem vos amou fielmente Defensor nosso Atendei-nos Freai os planos malvados No bem guiai vossos servos Com vossos sangue comprados Ó Cristo, rei piedoso A voz e ao Pai toda glória Com o Espírito Santo Eterna honra e vitória Meu corpo no repouso está tranquilo Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor Nenhum bem eu posso achar fora de vós Deus me inspirou Pelos santos que habitam sua terra Multiplicam, no entanto, suas dores Os que correm para os deuses estrangeiros Seus sacrifícios sanguinários não partilho Nem seus nomes passarão pelos meus lábios Amém Ó Senhor, sois minha herança e minha taça Meu destino está seguro em vossas mãos Foi demarcada Foi demarcada para minha melhor terra E eu exulto de alegria em minha herança Eu bendigo o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se o tenho a meu lado não vacilo Eis porque meu coração está em festa Minha alma rejubila de alegria E até meu corpo no repouso está tranquilo Pois não há vez de me deixar entregue à morte Nem vosso amigo conhecerá corrupção Vós me ensinais o caminho para a vida Junto a vós felicidade sem limites Delícia eterna e alegria ao vosso lado Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Meu corpo no repouso está tranquilo Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente E que tudo aquilo que sois Espírito, alma, corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor em vossas mãos Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Senhor em vossas mãos Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor em vossas mãos Nosso corpo repou Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes Conforme prometestes Ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso corpo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre há bem Salvai-nos Senhor quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nosso corpo repouso Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje, restaurai nossas energias por um sono tranquilo Afim de que, por vós renovados, nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço Por Cristo nosso Senhor Amém Amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ave Rainha do Céu Ave dos Anjos, Senhora Ave Raiz, Ave Porta Da luz do mundo és a aurora Resulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos, adeus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria 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 Mãe, ó Maria